Na verdade, eu estava até aqui já conversando com o nosso entrevistado. Eles, desde o começo da pandemia, do primeiro decreto, eles já tinham feito alguns ajustes, né? E agora, com essa nova mudança, então eles querem reforçar que a população, para vários serviços, ela pode usar a internet, né? Sem a necessidade dela se deslocar, dela se expor na rua, né? A um risco de contaminação. E aqui a gente conversa agora com o assessor de comunicação da Polícia Civil, Marcos Valverde. Boa noite, obrigada pela presença do senhor aqui. Vamos deixar claro, então, né? O que a população pode fazer de forma tranquila, sem sair de casa? Bom, boa noite a todos. Boa noite, Silvê. Aqueles que acompanham o Cidade Alerta. Bom, a Polícia Civil, é bom deixar muito claro que ela está 100% trabalhando, né? O seu efetivo todo está aí nas ruas, está aí investigando os crimes, as operações continuam ocorrendo normalmente. Só que para evitar aglomeração, de forma que a Polícia Civil possa contribuir para evitar essa disseminação da Covid-19, a Polícia Civil orienta a todos que busquem usar ao máximo os serviços oferecidos de forma digital. A delegacia virtual da Polícia Civil, por exemplo, caso a vítima, a pessoa seja vítima de um crime de furto, ou ela queira registrar um procedimento por extravio, ou ela pode buscar a delegacia virtual. Essa delegacia virtual é acessada por meio do nosso sítio eletrônico, que é o www.policiacivil.go.gov.br, onde ela pode, sem sair de casa, evitando o deslocamento, evitando uma aglomeração na unidade policial, registrar o seu procedimento. Além desse serviço, nós temos o serviço também do Instituto de Identificação que pertence à Polícia Civil. Carteira de identidade, atestado de antecedente, pode ser tudo feito também por meio digital, por meio do nosso sítio eletrônico. E agora, o que é que necessita dessa ida, então, da vítima ou de alguém para registrar? Bom, casos graves, por exemplo, um crime de homicídio, um crime de estupro, um crime que demande uma coleta de uma prova, tudo isso a Polícia Civil continuará atendendo normalmente. As pessoas podem buscar as delegacias para o seu registro. Um crime de roubo, onde há uma ameaça, há algo mais grave contra o cidadão, ele pode procurar uma delegacia e vai ser atendido normalmente. Casos atípicos, a autoridade policial tem total autonomia para analisar o caso completo. E lembrando, né, nesses casos mais graves, mais urgentes, precisou ir à delegacia redobrar aqueles cuidados, tem que ir até lá com a máscara, né, aguardar ali naquele distanciamento, porque é visão dessa segurança mesmo, né? Com certeza. A Polícia Civil, ela é uma força de segurança, que ela atende as pessoas dentro do seu local de trabalho. Então, para isso, nós orientamos a todos os servidores a poder disponibilizar o álcool em gel para as pessoas que buscam o serviço da Polícia Civil, o uso da máscara obrigatório. Inclusive, as pessoas que são conduzidas às delegacias, elas também recebem máscaras para poder fazer, né, para conviver internamente ali com os servidores. É importante, então, que as pessoas, quem pode ficar em casa, usar os serviços da Polícia Civil online, e aquelas que não tenham, que tenham a necessidade de realmente irem, irem de seguir em todos os procedimentos, as orientações das autoridades sanitárias e saúde. E reforçando o que o senhor disse, né, a Polícia não está em casa, ela está nas ruas, ela está dando continuidade a esse trabalho, né? Com certeza. A Polícia Civil está nas ruas, a Polícia Civil continua investigando todos os crimes, cumprindo as medidas cautelares requeridas. Então, aquele que, porventura, ache que, num momento de fragilidade social, em virtude da pandemia, vai conseguir lograr êxito, ele vai cair do cavalo, porque a Polícia Civil vai buscar onde ele estiver. É isso mesmo, né, Silvia? Como a gente vem sempre mostrando aqui, né, os resultados de investigações, pessoas sendo presas, inquéritos sendo concluídos, né?